Senhor, eu confesso Nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez Eu ainda tive coragem de dar Os meus ouvidos a duvidar e ao medo Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei quem não é filho do homem pra que minta Eu sei quem é que precisa mudar Por isso faz meu vaso novo Faça tudo novo Se for preciso quebrar, pode quebrar Porque eu confio no oleiro Eu complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser como um vaso refeito por ti Com a água da vida enchendo-me Senhor, eu confesso Às vezes simplesmente eu não consigo acreditar Eu confesso que tem dias que eu não consigo Nem mesmo que pela fé As suas promessas uma a uma se tornarem realidade Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei quem não é filho do homem pra que minta Eu sei quem é que precisa mudar Faz meu vaso novo Faça tudo novo Se for preciso quebrar, pode quebrar Porque eu confio nesse oleiro Eu confio Complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser como um vaso refeito por ti Com a água da vida enchendo-me O livro Destinados a Reinar mostra como reinar sobre as adversidades que impedem o sucesso na vida Neste livro você conhecerá o segredo de como reinar em cada adversidade Hábitos e perdas que lhe impedem de ter sucesso, vitória e plenitude nas coisas que você foi designado Isso tudo não tem a ver com o que você faz Mas sim pelo que já foi feito pela sua vida Reine sobre a perda financeira Relacionamentos quebrados Hábitos destrutivos E doenças Boa leitura Gostei 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 Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despir Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades Tampouco posso ser chamado um discípulo seu A simplicidade que Ele trazia no olhar Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele Eu me pergunto onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu Pai E o que fugia disso Ele deixava para trás A minha paz custou o seu castigo O meu pecado foi moído Correiro de Deus, seu nome é Jesus Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele Eu só acho contrastes Precisamos nos lembrar A verdade retornar Alguns conceitos repensar Não se preocupou em ajuntar riquezas Nele não se achavam Nenhuma beleza Pelos seus foi rejeitado E duramente açoitado Entregue pra morrer numa cruz E quando eu digo Que quero imitá-lo e ser igual A Ele Será que eu sou consciente Do que isso quer dizer A simplicidade Ele trazia no olhar E tudo que Ele fez Foi só pensando em nos amar E ao ler sobre Ele Ao cantar sobre Ele Me pergunta onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu Pai E o que fugia disso Ele deixava para trás Eu preciso ser como Ele E deixar tudo por Ele Mais do que ler, falar Eu preciso Viver Jesus Viver Viver Jesus Eu preciso Mas do que ler, falar Eu preciso Viver Às vezes tudo o que eu tenho a oferecer São cacos Ainda mais considerando tudo o que és pra mim E às vezes eu não sei o que juntar de tantos carros Me constrange saber que ainda assim eu sou amado Eu não posso mudar a realidade do meu coração Não adianta fingir o que não sou Se antes de falar conheces a intenção A verdade é que eu não preciso de nada do que tenho carregado Troca o seu fardo pelo meu que tem sido tão pesado Eu preciso do seu amor Tudo o que eu preciso é demais de ti, Senhor Abrir mão da minha vontade só pra teu louvor Eu deixo tudo pra trás pra viver teus sonhos Eu troco tudo o que eu tenho por tudo o que és Eu não posso mudar a realidade do meu coração Não adianta fingir o que não sou Se antes de falar conheces a intenção Se antes de falar conheces a intenção Eu não posso mudar a realidade do meu coração Tudo o que eu preciso é demais de ti, Senhor Abrir mão da minha vontade só pra teu louvor Eu deixo tudo pra trás pra viver teus sonhos Eu troco tudo o que eu tenho por tudo o que és Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim